A autoridade dos pais é indispensável para a construção do caráter e da personalidade dos filhos. Crianças criadas sem a consciência dos limites se tornam adultos frustrados e infelizes. É sobre isso que nós vamos estar conversando no programa Rede Cabeças, hoje à noite, a partir das 18h30. E eu espero por vocês.